Quando era candidata à presidenta da república pela primeira vez, a ministra Dilma Rousseff foi à Rede Record, na companhia daquele que seria seu chefe da Casa Civil, António Palocci. Aí eu perguntei a ela diretamente, ministra, quem é que salvou a Globo no início do primeiro governo Lula? A ministra Dilma Rousseff fez assim com o braço e apontou. Foi ele, o Palocci. António Palocci foi o primeiro-ministro da Fazenda do governo Lula e ele recebeu essa importante patriótica incumbência de salvar a Globo. Como terá ele, Palocci, ajudado a Globo? O repórter da Rede Record, Luiz Carlos Azenha, sabe. Segundo estes documentos da Receita Federal, naquele período em que quase faliu, a Globo conseguiu comprar os direitos de transmissão da Copa do Mundo sem pagar impostos no Brasil. Uma operação fraudulenta escondida atrás de uma empresa de nome Empire, Império em inglês. O Azenha conhece em detalhes as mutretas da Globo no campo do futebol. Ele é um dos autores do livro best-seller O Lado Sujo do Futebol. A única situação que eu discuti com o BNDES Créditos foi em situações de empresas que iam entrar em falência, que eram empresas de grande porte no Brasil e cuja falência poderia significar uma fila de falências de muita repercussão. As empresas da área de comunicação tiveram problemas sérios nesse período. Palocci definitivamente não podia deixar a Globo falir. A Dilma também não. E a Dilma queria se reeleger. Então, como o Fernando Henrique em 2002, a Dilma em 2014 resolveu não deixar a Globo falir. A Globo estava quase falida e enterrada de dívidas na Receita Federal. No dia 18 de junho de 2014, a Dilma baixou a Lei 12.996. Era para perdoar a dívida da Globo, além de outros poucos devedores da Receita. O prazo para aderir era até o dia 25 de agosto. Rapidinho, rapidinho, no dia 22 de agosto, a Globo aderiu e pagou à vista um bilhão de reais. E o filho do Roberto Marinho se livrou, por enquanto, da cadeia. E pagou à vista um bilhão de reais, dois bilhões. Mas, mas, peraí, a dívida era de dois bilhões? Com juros, multa, correção monetária. E o outro bilhão? O outro bilhão? O outro bilhão, o gato comeu? A Globo deveria ter simplesmente comprado os direitos de transmissão e pagos impostos. Ela não fez isso. Ela criou uma série de empresas para que uma dessas empresas herdasse os direitos e esses direitos passassem para a Globo como que por osmose, assim, sem que houvesse o ato de comprar os direitos diretamente pela Globo sem pagar os impostos. Um filho do Roberto Marinho, um dos homens mais ricos do universo, encana numa sela comum. Sela comum, sim, porque os filhos do Roberto Marinho não têm diploma universitário. A Receita Federal acusou a Globo de simulação. Multou a empresa em 150% do valor do imposto sonegado. Pretendia processar um dos donos da emissora, José Roberto Marinho, por crime contra a ordem tributária. Mas o Brasil é um filme pornográfico. Como diz o Azenha, aí, a essa altura, se assistiu a uma cena de cinema. Quando a denúncia veio à tona, o valor devido pela família Marinho aos cofres do governo brasileiro, com multa e juros, já passava dos 600 milhões de reais. Foi então que aconteceu um episódio de cinema. Uma funcionária da Receita do Rio de Janeiro, Cristina Mares Ribeiro, que estava em férias, furtou o processo. Foi na véspera dele ser remetido ao Ministério Público Federal. Um dos donos da Globo corria o risco de ser processado criminalmente por omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Isso beneficiou muito a Globo, porque, ao não chegar no Ministério Público, não se torna uma investigação de ordem criminal, o que poderia ser um constrangimento muito grande para a família Marinho. Inclusive, constrangimento de ordem política, afinal, são figuras públicas que têm uma influência política determinante no cenário brasileiro, na conjuntura política brasileira. Então, eles escaparam dessa. A mulher que cometeu o furto foi condenada a quatro anos e onze meses de prisão. Mas passou menos de uma semana na cadeia, até receber um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. E quem será que deu o habeas corpus à dona Cristina Ribeiro? Quem pode ser? Quem? O ministro Gilmar Mendes. Ela, condenada a quatro anos e onze meses de cadeia, ficou na cadeia uma semana. É ou não é uma cena de cinema? Quem sabe de um filme pornográfico? Quem vai botar a Globo na cadeia? Quem quer ouvir a delação do Palocci? Quem quer ver os filhos do Roberto Marinho numa cela comum? O Fernando Henrique não quis. O Lula não quis. O Palocci não quis. A Dilma não quis. Segundo fontes do Domingo Espetacular, a Polícia Federal teria sido retirada do circuito pela Procuradoria-Geral da República. Integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato denunciam pressões para não aceitar a delação de Palocci sobre a Globo. Quem quer ouvir a delação do Palocci?